Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso, o nosso curso de contabilidade e a nossa disciplina de metodologia e educação à distância. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco da internet, das redes, vamos falar um pouco exatamente da questão da internet, o ciberespaço, outro aspecto interessantíssimo no que se refere às questões sobre a tecnologia. Vamos falar um pouquinho também sobre o hipertexto, o que são hipertextos, né? Coisa estranha, não é não, galera? Como também a questão das redes sociais, né? Acho que muitos de vocês devem utilizar, na verdade, a questão das redes sociais. Então é exatamente sobre isso que nós vamos estar conversando um pouco na nossa aula de hoje, tá bom? E aí eu convido vocês a observar essa imagem, não é? Quando você observa essa imagem, eu tenho certeza que o que vem à cabeça de vocês é um monte de tecnologias que estão realmente hoje ao nosso redor, né? Do caderno, lápis, borracha, o computador, o tablet, o smartphone que você está utilizando talvez agora nesse momento. Tudo isso, pessoal, tem um monte de tecnologias, não é isso? Tem uma série de tecnologias que são parte dessa, que compõem esses equipamentos, não é? Para ser mais correto. A tecnologia, ela está hoje presente em nossas vidas de uma forma muito ampla, né? De uma forma realmente muito, até de certa forma, que no passado era algo mais complexo, hoje se tornou muito mais simples, não é? Então, a tecnologia, ela vem exatamente no intuito de quê? De facilitar nossas vidas, não é? De certa forma, traz o quê? Traz a questão do conforto, não é? Então, quer dizer, se antes era muito difícil você conseguir, por exemplo, a comunicação, conseguir falar com alguém que está, digamos assim, a quilômetros de distância, hoje com, digamos assim, o desenvolvimento, não é? Das tecnologias de informação e comunicação, nós temos o quê? Nós temos essa possibilidade, nós temos o quê? Então, até mesmo uma simplicidade muito grande de estarmos nos comunicando de uma forma extremamente simples e, logicamente, isso facilita muito o nosso aprendizado, não é? Se não, vejamos. O curso que vocês estão realizando agora é um curso que utiliza as tecnologias. Tecnologias essas que são no que se refere à questão das informações e comunicações, não é? Que a gente chama hoje em dia de TICs, não é? As tecnologias de informação e comunicação, não é? Então, essas TICs, hoje, elas vêm, elas existem realmente com o quê? Com o intuito de quê? De facilitar esse processo de quê? De comunicação e, logicamente, facilita também ao quê? Traz essa possibilidade de nós nos comunicarmos de uma forma mais fácil e, principalmente, de aprendermos, não é? Isso que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, essa troca de experiências, não é? Ou seja, essa tecnologia, ela vem exatamente com esse propósito de facilitar a busca de conhecimento, a busca de informações. Isso realmente é muito salutar, não é? Isso facilita bastante, não é? Então, as tecnologias, através das telecomunicações, elas quebraram uma verdadeira barreira, não é? Essa barreira de quê? De tempo, não é? Essa barreira de espaço, não é? E essa comunicação se tornou muito mais simples, não é? Muito mais objetiva, não é? Por meio da amplitude de quê? De acesso a elas, que se tornou muito maior, fazendo com o quê? Com que essa comunicação esteja sempre presente nas diversas localidades. O que é importante também lembrar, gente, é que fazemos parte de o quê? Desse novo espaço virtual, que é o que a gente chama de cyber espaço, não é? Como nós estávamos comentando antes, digamos assim, se nós voltássemos um pouco no tempo, as pessoas não conseguiam, por exemplo, se ver, não é? No passado, não tão distante, se você quisesse falar com alguém, você conseguia, no máximo, por uma carta, depois o telefone se tornou realmente um processo muito mais, uma tecnologia muito mais acessível, a gente teve possibilidade de estar nos comunicando por via de telefone, não é? E agora isso muda, não é? Com a questão da internet, ou seja, dessas tecnologias, das telecomunicações, especialmente das tecnologias de informação e comunicação, essa barreira de espaço-tempo termina quebrada. Por quê? Porque hoje você pode estar fazendo, não é? Por meio de um mensageiro, por meio de um aplicativo de celular, você pode estar se comunicando em tempo real bastando para isso ter acesso à internet, não é? E você consegue conversar com a pessoa do onde quer que ela esteja, bastando que também essa mesma pessoa, que você esteja se comunicando, possa estar, tenha também a mesma tecnologia para que vocês possam realmente estar conversando, estar trocando informações e, logicamente, isso em tempo real e a pessoa te vendo, e isso não tem problema nenhum, não é? Então, as tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, trouxeram exatamente essa novidade, não é? Isso facilitou demais o processo, não é, não é, galera? O que realmente traz, torna a coisa realmente muito mais simples e muito mais agradável. E nesse processo surge o que a gente chama de ciberespaço, não é? É um espaço que hoje é totalmente virtual, é totalmente digital, não é? E nesse sentido eu chamo a atenção para essa imagem que vocês estão vendo, não é? Essa imagem aqui dá a ideia de quê, não é, gente? Se você parar para pensar e analisar com bastante calma, essa imagem dá a ideia de quê? De uma praça. E aí o que acontece? Hoje a internet não deixa de ser uma grande praça, não é? Hoje, o tempo inteiro nós estamos nos comunicando, estamos provavelmente utilizando redes sociais, que não precisam ser necessariamente redes sociais digitais. Podem ser redes sociais, digamos assim, presenciais, como por exemplo você tem na escola, como você tem, por exemplo, nos encontros presenciais com seus colegas, não é? No polo de apoio presencial, como vocês estão tendo aí todos os, praticamente todos os sábados. E aí você tem essa possibilidade de quê? De você estar em contato com a galera o tempo inteiro, ou seja, você está em contato com seus colegas, com seus amigos, com seus pares, não é isso? E aí o que acontece? Isso termina funcionando o quê, então? Como uma grande praça, que você pode estar se encontrando em uma praça física, não é não, galera? Então, nessa praça, nessa grande praça que você enxerga, não é? Que você consegue ver aí, ela nada mais é do quê? Do que uma praça física, não é? É uma praça que de repente pode ter no bairro aí onde você mora, não é verdade? Por outro lado, essa mesma praça, ela pode estar sendo realizada, ou seja, ela pode existir no mundo virtual, ou seja, no mundo digital. Quando você faz um comentário, quando você faz uma discussão, quando você, dentro desse grande ciberespaço que hoje nós fazemos parte, nós temos o quê, então? Você está colocando as suas manifestações, trazendo as suas experiências, colocando o seu ponto de vista dentro desse processo. Então, quando isso acontece, esse ciberespaço, ou seja, dentro desse ciberespaço nós temos o que a gente chama de cibercultura, não é? Então, é exatamente o quê, então? Todo esse processo em que nós estamos se comunicando, trocando experiências, trocando figurinhas, dentro dessas redes, algo a qual realmente a gente faz parte. Então, e essa grande rede que nós fazemos referência aqui, que praticamente todos nós hoje utilizamos, e que, por exemplo, nesse curso nós precisamos dela, é o que nós chamamos de internet, né? Que nada mais é do que uma grande rede, uma grande rede de quê? De computadores, né? E a gente diz que é uma rede mundial, por quê? Porque interfere, porque liga computadores, que basta que eles tenham acesso, realmente, o que então é essa grande rede de comunicação. E aí faz com que esses computadores, faz com que esses equipamentos, que hoje não são apenas computadores, na verdade, gente, é computador, é um tablet, é um smartphone, por exemplo, e eles vão estar trocando dados, né? Por meio de um protocolo que é comum, né? É aquela história. Esse protocolo comum que eu me refiro aqui, é como se fosse, por exemplo, essa língua que nós estamos utilizando para nos comunicarmos. Se não, vejamos. Vocês conseguem me entender por quê? Porque eu estou falando a mesma língua de vocês, né? Que é o quê? Que é a língua portuguesa, concordam? Então, no que se refere à rede de computadores, o processo é muito parecido. Por quê? Porque você tem uma rede de computadores, tem um conjunto de equipamentos que estão se comunicando, o tempo inteiro. E é exatamente esse o grande papel da internet. É uma rede que vai estar fazendo esse processo de quê? De interligação nesses computadores, tá bom, gente? E aí vocês conseguem observar nessa imagem exatamente o que a gente coloca, né? Então, quer dizer, você vê uma imagem de um, digamos assim, como se fosse o globo terrestre, né? E esses dados que são colocados na rede e terminam realmente fazendo com que nós possamos ter acesso a sites, portais, YouTube, por exemplo, redes sociais e assim sucessivamente, né? Então, tudo isso facilita exatamente o quê? Então, a busca de informações por nós, né? Faz com que nós tenhamos a oportunidade de buscar mais e mais informações, buscar mais e mais notícias, por exemplo, e, logicamente, que isso se transforme em conhecimento, que é o que vai ser realmente mais importante para mim, para você, para todos nós, né? Essa é realmente a grande perspectiva que nós esperamos que esteja sendo colocada em prática. Eu chamo a atenção de vocês para um detalhe interessante, né? Quando a gente lê um livro, um livro como outro qualquer, nós temos exatamente o que a gente chama de texto normal, né? Então, quer dizer, você lê geralmente numa sequência, né? Ou seja, página 1, página 2, página 3, quer dizer, é uma sequência que tem começo, meio e fim, concordo, né? No cenário, no contexto da rede mundial de computadores, ou seja, com o uso da internet, esses textos já são totalmente linkados. O que a gente chama de linkados, né, gente? Quando você clica, por exemplo, em um link qualquer no texto da internet, ele já termina puxando para outro texto diferente. Você consegue isso nesses textos normais, por exemplo, num livro? Você não consegue, né? Por quê? Porque isso é o que a gente chama de quê? De hipertexto, que é o que é mais comum, por exemplo, nesses textos digitais, né? E isso é interessante por quê? Porque facilita, né, para nós buscarmos informações, por exemplo, que venham a complementar aquela texto, aquela informação que nós estamos realmente tendo acesso naquele momento, né? Então, o hipertexto, ele tem um papel realmente muito importante dentro desse processo. Por quê? Porque ele mostra, ele te dá a possibilidade de estar buscando informações outras, né, que vão complementar aquilo que você está fazendo. Diferentemente de um texto normal, que você talvez tenha que parar, buscar um dicionário, não é verdade? Em função de uma palavra qualquer, que, por exemplo, você não tenha compreendido, que você não tenha entendido muito bem, né? Então, você tem exatamente essa possibilidade por meio de o quê? Desses textos digitais que nós chamamos hoje em dia de hipertexto. Então, é uma ferramenta muito interessante que vocês vão, com certeza, já devem ter até mesmo utilizado, não é? Agora, eu chamo a atenção de vocês para um outro aspecto super importante que nós temos hoje em dia, né, que é exatamente o que nós chamamos de redes sociais, né? Redes sociais, nós temos o quê, então? Não, ele não é um fato realmente da atualidade, né? Ele já é um fato que vem desde a Idade Média, não é isso? Como, por exemplo, a questão dos templários, ou os grandes construtores de catedrais, né? Porque eles já tinham as suas redes sociais. E essas redes sociais a gente chamava de quê? Nós chamávamos, isso naquele tempo, que eram chamadas redes de comunicação, né? Então, hoje em dia, que nós temos uma realidade que ela é um tanto diferenciada. Por quê? Porque, em função das tecnologias, não é isso? Nós não utilizamos tanto, digamos assim, apenas um meio presencial como era no passado, né? Nós também utilizamos hoje o meio virtual. A grande vantagem que nós temos hoje em dia com esse meio virtual é que você pode estar encurtando distâncias, não é isso? E até mesmo o tempo. Porque aquela história, você pode estar enviando uma mensagem para um amigo seu, para um parente seu, uma pessoa sua, por meio de quê? Por meio de uma rede virtual e a pessoa vai ter essa informação, assim que ela puder, ela vai estar lá te respondendo, se ela não estiver online com você, né? Então, as redes sociais hoje, elas têm um papel bem interessante. Por quê? Porque elas conectam pessoas, elas dão a possibilidade de nós trocarmos figurinhas, né? De nós estarmos o tempo inteiro nos comunicando. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer de um detalhe, viu, pessoal? Que é pertinente, é salutar. Uma vez colocada uma mensagem em uma rede social, uma vez dita, trazida uma informação que você manifesta ali, né? Nas redes sociais, é um caminho sem volta, né? Porque por mais que você apague aquela mensagem, alguém já pode ter copiado antes, não é? Então, assim, a gente chama a atenção de vocês com a questão do uso das redes sociais. Isso é muito sério, né? Nós já temos diversos problemas que são, que acontecem realmente rotineiramente com as redes sociais. Especialmente por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas pensam que não têm limites com a utilização das redes sociais. Nós temos que colocar uma coisa nas nossas cabeças, tá? A rede social, ela existe, mas ela é a mesma coisa de uma rede social presencial, né? Uma rede social, como são super utilizadas hoje em dia, elas existem, mas nós temos que ter o limite, temos que ter o respeito e temos que ter principalmente o cuidado com aquilo que estamos postando. Temos que ter a consciência, né, daquilo que realmente estamos postando para depois nós não estarmos aí pagando um preço muito alto, viu, gente? Então, preciso deixar isso muito claro para vocês, porque realmente isso é algo muito sério. E aí é o que eu chamo a atenção de vocês dentro desse processo de ensino e aprendizagem, de ensino e aprendizagem que a gente está tendo nessa disciplina, que tem realmente o grande objetivo de esclarecer um pouco mais sobre esses aspectos, tá bom? Então, é isso que a gente chama a atenção de vocês, a preocupação de estar utilizando essa rede social de uma forma correta, de uma forma idônea, né, para que depois vocês não possam estar passando realmente por uma situação tanto constrangedora, né? Então, a gente chama a atenção de vocês, né, para que vocês possam estar desenvolvendo as atividades aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, participem do fórum de discussão, tá bom? E aproveitem o máximo realmente para que vocês possam aprender bastante sobre a nossa metodologia de educação à distância aqui na nossa instituição. Estamos lá na plataforma, eu dispo de vocês, juntamente com o nosso professor mediador, e vocês sabem que nós estamos juntos, tá bom, gente? Até a próxima aula, até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho